Saque do dinheiro esquecido pode ser solicitado a partir de hoje, viu? Sabrina Barbosa tem um detalhe para quem esqueceu dinheiro na conta, dinheiro do banco esqueceu. O dinheiro está lá. Sabrina. A partir desta terça-feira, o Banco Central vai liberar as pessoas que têm dinheiro esquecido em algumas instituições bancárias para resgatar, sim, esse dinheiro. E é preciso você também entrar no site oficial do Banco Central para obter todas as informações e saber onde você esqueceu esse dinheiro. Mas para esclarecer melhor o passo a passo para o pessoal aí de casa entender essa situação, eu vou conversar com o economista Cássio Bezarria, que vai me explicar direitinho como é que as pessoas podem identificar que existe algum dinheiro em alguma conta aí que ou foi bloqueada ou essa conta não existe mais. Como é que a gente tem acesso a essas informações? Quais são os passos principais? O primeiro passo é justamente entrar no site do Banco Central, né? contasareceber.bcb.com.br É sempre importante ficar atento, que é nesse momento em que as pessoas tentam aplicar golpes, né? Então, sempre buscar o site oficial do Banco Central e verificar se o mesmo é certificado. Lá vão conter todas as informações referentes a cadastramento, né? Vão pedir alguns dados pessoais. E o primeiro passo é o da consulta, né? Para verificar se há ou não algum saldo a ser restituído. Isso não é a primeira vez que acontece, já é a terceira vez que o Banco Central faz esse tipo de atividade. Provavelmente nós não vamos ficar ricos, tá, Sabrina? Esse é o lado ruim. Existe um volume grande de recursos, de pessoas que esqueceram de fato. Mas o ticket médio, ou seja, aquilo que a gente consegue resgatar, geralmente são valores muito pequenos, né? Mas não deixa de ser uma soma, né? Então, elas vão buscar essas informações e lá vão conseguir fazer, agendar esse resgate desse recurso. Nesse caso, Cássio, me explica direitinho qual o principal motivo dessas pessoas terem esquecido esse dinheiro. Qual seria o perfil dessas pessoas? É, geralmente são contas que foram pagas em excesso, né? As pessoas deixaram esse recurso. Ou até mesmo contas que foi feito um depósito e as pessoas acabaram esquecendo. Então, basicamente, são esses os valores que estão lá disponíveis para serem resgatados. Tem, em média, dos valores, o que é mais comum nessas contas serem esquecidos? O tipo de valor? Se é um valor alto, se é um valor baixo? E como é que as pessoas podem fazer esse resgate? Porque a gente já sabe também que, dessa vez, pode fazer o resgate pelo Pix, é isso? Exatamente. A última vez que foi feito, o Banco Central lançou um infograma informando quem são esses indivíduos, qual o valor. Era aproximadamente de R$ 13,00 o ticket médio que era resgatado, né? Obviamente que há valores superiores, mas era 1% das pessoas com valores relativamente altos, né? 99% eram tickets muito baixos, né? É possível fazer o resgate por métodos tradicionais, de transferência, entre outros. E o Pix que surgiu esse ano, que vai ser mais rápido, né? Em 12 dias a pessoa já tem esse valor resgatado.